Mestres, a noite é sua. Com todo carinho, com todo respeito, com toda consideração que todos nós temos pelos professores. Essa noite, aqui, na casa do professor, acontece o grande baile do dia do professor, organizado pela diretoria do CPP Regional de Bragança Paulista. Para coroar essa noite, ninguém menos que a banda Ovedo. Ao meu lado, Luiz Ovedo, que empresta seu nome e sua banda, que traz tanta musicalidade, uma banda de nível internacional, e que encanta a todos, e nós podemos perceber isso na Luiz, pelo movimento da pista. Se a pista está cheia, a banda é de primeira, não é? Com certeza. A gente sempre procura fazer um trabalho voltado ao público, né? Ser uma banda dançante, para que as pessoas se divirtam, curtam a noite. Hoje, mais uma vez, é banda muito lisonjada, por estar, mais uma vez, no dia do professor, aqui em Bragança Paulista. E hoje, no dia exato, né? Já são, esse aqui é o terceiro ano, e a gente está muito contente e feliz por isso. E nós, em recebê-los aqui, podemos ouvir, eu digo aqui para o pessoal sempre, que os vizinhos do CPP, né? São privilegiados, porque são contemplados com música de primeiríssima qualidade, qualidade totalmente gratuita, sem sequer precisar sair de casa, né, Luiz? É, a banda Alviedo, ela tem esse caminho. A gente procura música que seja popular e, ao mesmo tempo, clássicos. Então, a gente toca músicas que marcaram o coração da gente, com amor, né? Com uma paixão, né? Com uma saudade bonita, uma lembrança dos pais, às vezes, né? Então, a gente sempre procura ter esse leque musical, que seja, dentro do possível, agradar a gregos e troianos, como se fala, né? E com certeza vocês atingem plenamente esse objetivo. Aliás, digo sempre, né? Nossa vida, minha, sua, de todos nós, né? Ela é marcada por momentos. E cada momento da nossa vida, ela teve uma música que marcou. Então, de acordo com a música que toca, você volta no tempo, revive aquele momento, lembra do momento bom que se viveu. E se recordarem a viver, ontem sonhei com você, pode curtir, que a noite é toda nossa, né? É, com certeza. Tem uma seleção que a gente toca, tem uma música que a gente montou, que é aquela música Viva ou Perlei, né? Essa música, ela fala da própria música, né? Então, todas as vezes que a gente vai iniciar essa seleção, eu costumo falar com o público, né? Dizer, olha, quem que não gosta de música? A maioria, 99,9% levanta a mão, né? E aí a gente comenta, explica sobre a música, e é muito gostoso. Eu que vivo da música desde pequeno, desde os cinco anos, eu estou em cima de um palco cantando, que a história da banda Ovieiro vem da família Ovieiro de Cantores. Até aqui em Bragança Paulista, a família Ovieiro de Cantores era conhecida, porque eu fazia shows com meus pais aqui. Aqui, Socorro, Águas de Lindóia, Lindóia, né? E, claro, a família foi... Meus pais, infelizmente, já não estão mais com a gente, as irmãs pararam de cantar, e eu passei por uma banda, né? Que a gente procura trazer nessa banda, o que era um pouquinho da família Ovieiro. E você reporta aqui muito do que é essa família, da musicalidade da família. Parabéns por dar sequência a esse início dos seus pais, né? Parabéns por estar presente, encantar a todos com essa musicalidade fantástica. E a você, amiga, a você, amigo, a você, mestra, a você, mestre, com todo o nosso carinho. Se você aqui esteve nessa noite, recordar é viver, pode recordar aí que a noite foi toda especial pra você. E se você não veio, como sempre, nossos convidados de honra a apreciar a musicalidade dessa banda internacional e todos os que vieram marcar presença na noite do professor aqui no CPP Regional Bragança Paulista. Luiz Oviedo. Vem logo, vem do lado, 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 vem